E aí, família, mano? Beleza? Valeu, cara, trazendo mais um vídeo pra vocês. Meus bons, finalmente chegou, né? A nova atualização aí do Pokémon BR, que você pode entrar em ambos os mundos, cara, mano. Você pode tá jogando em qualquer mundo, mano. Obviamente, algumas coisas em um mundo vai ser mais cara, né? Vai dar uma mudada aí no trad, né, do mundo, nas vendas, nessas coisas tudo aí. Mas, pô, é uma boa pra quem quer farmar Stone, quem quer... É, como é que eu posso falar? Drop ATM, UPA, mano. Pô, na moral, mano, você vai ter o dobro de Hunts disponíveis, né? Né? Depende aí também muito da galera. E também foi adicionado lá no site, não é só uma atualização, mas lá no site tem as boxzinhas novas de eventos antigos, né, mano? De Cavalos do Díaco, de Naruto, tem de Dragon Ball foi adicionado. Ó, o cara tá com Bills aqui, ó. Ó, o cara aqui tá com Itachi, mano. Ó, aqui o cara com Goku voando. Enfim, mano, foi adicionado lá as boxzinhas, né? Então, se você quiser comprar, a dona tá lá. Use o cupom COIACO, que dá 10% de desconto, né? Se você quiser usar, obviamente. Ó, Addons, mano. Olha aqui o Infernape com o Super Saiyajin, Adam, mano. Ó, o do Kisami aqui, mano. Enfim, foi adicionado tudo isso, né? Tanto o Adam como o Outfit, né, mano? Então, pô, cuida logo, mano. Nesse episódio, família, é basicamente falando sobre essa atualização que chegou, tá ligado? Nós vamos ver como funciona direitinho. Mas como vocês podem estar vendo, eu tô no mundo Moon, né? Eu tô no Moon aqui, ó. Ó, tô no Moon. Esse aqui é o nosso mundo mesmo, né? O mundo que nós jogamos. Então, basicamente, não existe mais mundo Moon e Sum, cara. Existem dois mundos. Você pode jogar nos dois mundos. Né? Você escolhe, cara. Você vai escolher. Vai, como eu falei também, poderá vir mundos para eventos, né? Somente para eventos. Mundos somente para PVP, entre outras coisas, mano. Então, isso meio que vai ajudar também em sorteios, né? Quando for prazer pra vocês, mano. A galera que é do Sum vai poder participar, mano. Porque agora é pra todo mundo. É... A galera que tem conta no Sum vai poder vir pro Moon, mano. No caso, o mano Romulo, né? O Sky. É... Ele tem a conta no Sum. Ele tá... E... Ele vai vir pra cá agora com tudo, mano. Fortão ele era no Sum, cara. Ele é, né? No caso. Então, mano. Vai... Mano. É N coisas que vai acontecer. Como vocês podem estar vendo. Eu tô matando os Pidiotes aqui, né? Eu vou matar logo todos eles. Vou matar todos os Pidiotes. E eu vou trocar de conta, cara. Né? Obviamente, eu vou dar um pulo enquanto eu troco de conta. Mas é no início que dá pra mudar, velho. Né? Eu vou... Vou ver até se eu consigo mostrar a vocês aqui, mano. É bem rápido até. Aqui, família. Ó. Quando você vai entrar na conta, vocês vão estar vendo, mano. Tem aqui, ó. Moon. Ou Sum. Eu já tô no Moon. Eu vou colocar o nome da minha conta, minha senha. E vou entrar no Moon daqui, mano. Só pra vocês verem como é. E é isso, meu, família. Olha onde nós estamos, cara. Mano. Isso é muito bom, velho. Na moral. Olha que coisa bonita, mano. Olha que coisa bonita. Nós acabamos de sair do mundo Moon. Viemos aqui no Mundo Sum e tá todos os Pidiotes aqui, cara. Mano. Pô, na moral. Quebradinho. Quebradinho. Mas lembrando, isso é pra todo mundo, cara, né? É só cuidado, mano. Né? Porque não tá sem... Eu não sei se tá 100%. Não sei se tem algum problema, né? Sei lá. Algum meio de você perder alguma coisa. Não sei, cara. Né? Mas é melhor prevenir do que remediar. Porque é uma coisa nova, né? Uma coisa nova em Pokétibia, mano. Então, eu acho que é novo. Novo demais isso em Pokétibia. Mas eu achei bem da hora, mano. Pô, na moral, mano. Na moral mesmo. Daqui, ó. Acabei de matar os Pidiotes. Eu vim pra cá e tô matando todos os Pidiotes novamente, mano, né? No caso aqui, eu tô no Mundo Sum. Obviamente, aqui as coisas é um pouco mais caro, como eu falei pra vocês. Agora eu vou lá nos Omastar, mano, né? Vou tentar capturar alguns. E eu vou tentar fazer isso nas duas contas, mano. Nos dois mundos, no caso. Vou lá nos Omastar. Mato todos, né? Omastar e Omanyte, no caso. E logo após isso, eu vou entrar na conta no Mundo. E vou fazer isso também lá, velho, mano. Pô, na moral. Bom ou não é bom? Mano, é incrível. Não é bom, não é incrível, velho. Isso não é bom. Se fosse bom... Não era bom. Bom é... Bom é... É bom duas vezes, mano. Caraca, aí, ó. Mais vazio, obviamente. Porque nós estamos no Sum. Mas estamos aqui, cara. Vamos comprar logo aqui. Algumas Pokébolas aqui, mano. Tudo que você compra aqui fica de boa. Vamos comprar aqui, ó. Né? Que nós temos que já começar a farmar. Vou gastar todo o meu dinheiro com Pokébola, velho. Tá bom aqui. Pronto. Fiquei pobre, ó. Fiquei pobre, moleque. Mais pobre que eu já sou. Acabou. Tudo acabado. Acabou o LOL. Estou pobre. Hã? Hã? Ai, meu Deus do céu. Ai, não. Tem muita Stone aqui, cara. Ó. Muita Stone não. Muita Pokébola. Então, vamos logo lá, mano. Vamos logo lá. Deixa eu ver como é que tá aqui nos atalhos. Ver se tá ela já. Então, ó. Tá. Vamos logo dar um TPzinho para VIP Battlepoint, né? Vamos lá. É VIP Battlepoint? É Battlepoint, sim. Caraca, mano. Isso aqui é muito quebrado, velho. Tá maluco? Isso aqui vai ser uma ajuda imensa, mano. Então, talvez, família, né? Esse vídeo tá saindo domingo, mano. Talvez essa semana já eu comece a fazer lives normalmente, tá certo? Com vocês na roxinha. Lives com sorteio, mano. Eu vou ver aí se a staff consegue me colar. Ih, será que os caras tão pensando o mesmo que eu? Mano, eu acho que esse cara tá pensando o mesmo que eu, velho. Mas lives na roxinha com sorteio, mano. Agora eu vou tentar ir para o outro mundo aqui, família. Ver se o cara já deu uma limpada aqui. Isso daqui no novo mundo, né, velho? Porque vai que ele não limpou, né? Então, vamos ver se nós temos sorte aí, cara. Não sei se só o Mastar vai deixar, mas vamo ver. Meus bons! Olha onde eu estou, mano! Caraca, moleque. É muito gostosinho, velho. Na moral. Na moral, cara. Que cor deliciosa. Minhas Stone estão tudo aqui, ó. Dropei um Cristal e o Stone. What the fuck, men? Eu dropei um Cristal e o Stone aqui, mano. Taca Pokébola em tudo, ó. Ó, ó. Taca Pokébola em tudo. Meu Deus, mano. Que sorte, velho. Não, eu capturei um Pokémon já. Uma Knightzinha pra nós. E os bichos estão tacando pau aqui, mano. Olha isso, mano. Caraca, o farm vai ser bem melhor, né, velho? É, obviamente, talvez as coisas aumentem o preço por conta disso. Não sei, né? Não sei como é que vai ficar. Captureiou. Ó, o Mastar agora. Ó aqui, mano. Lotadinho, lotadinho. Ocorro bonita. Ocorro bonita, Cuiarco. Onde é que eu posso ir agora, Cuiarco? Você deve estar perguntando. Mano, você vai em locais assim que dá pra dar uma clean, né? E demora a voltar os Pokémons, mano. Aqui não demora, mas é quando tá lotado. É sempre bom você entrar assim em dois mundos e fazer isso, mano. Em locais que dá pra dar um clean bonito e conseguir entrar na outra conta pra fazer a mesma coisa, mano. Vamos supor aqui. Deixa eu ver aqui outro local bom pra você fazer isso. Espera, deixa eu só matar esse Mastar aqui que ele nasceu. Outro local bom pra você fazer isso, mano. A Mini Hellzinha aqui mesmo. Aqui mesmo, mano. Em Battle Point. A Mini Hell, ó. Você pega aqui o seu Pokémon de Fly. Né? No meu caso aqui o Flygon. Você dá uma subidinha. Ó, ó. Vem aqui na Mini Hell. Aí aqui mesmo. Você desce nela. Limpa tudo. Eu não sei como é que tá aqui. Vamos ver agora. Ó, tá de boa, mano. Tá até com Pokémons aqui. Mano, e pra mim farmar Firestone eu acho que até vai ficar melhor. Não sei até. Mas pra galera farmar Stone também. Pra me ajudar vai ficar melhor, né, velho? Então, pô. Na moral, mano. É uma grande ajuda, velho. Esse aqui, mano, tá muito bom. Tá muito bom de ser. Tá muito gostosinho pra falar true, mano. Na moral, ó. Dá o Clean tudo aqui. Ó, tem mais Charizard aqui. Ele pode limpar tudo aqui, moleque. Sem dó e sem piedade, mano. Só mete o Clean Wave aqui, ó, papai. Ó. Tem mais aqui. Tem mais aqui, ó. Ó. Ó, Vral. Ninguém entende nada, mano. É, o bicho ainda morreu, ó. Mas mata tudo, ó. Depois que você matar tudo. Vamos ver se morre logo, né, esse Charizardinho. Na moral. Acho que acabou. 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 Depois que você matar tudo, você faz a mesma coisa, cara. Desloga e loga aqui, velho. Irmão, na moral. Que quebrado. E olha aqui, mano. Eu acabo de entrar em outra conta. Tem um order leader me esperando, mano. Nossa, na moral, família. Na moral. É, eu não sei se... Não, mano. Isso, obviamente, pode fazer isso. Eu não perguntei a Staff, né, como vai funcionar direitinho tudo isso. Mas, cara, é meio nítido que pode fazer isso. Se eles adicionaram isso, mano, é porque pode fazer isso, cara. Pô, pode demais fazer isso, velho. Na moral, na moral, na moral. Na moral mesmo, mano. Pode muito fazer isso. Então, fiquem de boa, velho. Né, eles não falaram nada sobre. Mas é só cuidado mesmo, mano, né. Caso alguma coisa venha a sumir aí. Sei lá, do nada, né. Vamos tacar logo a Poké-Bola nesse bicho aqui. Ver se tá na captura. Ele morreu. Eu nem vi. Tá aqui, cara. Farmou uma Firestone já. Ó, aqui mais, ó. Mais Pokémon, ó. Tá aqui, tá lotado, mano. No mundo. No mundo. Aqui tô no mundo, né. Eu acho que eu tô no mundo. Vai lotar de Pokémon, cara. E é basicamente esse, mano. É isso que você vai fazer agora. Né, obviamente, se você tá no celular, vai ficar um pouco mais chato. Mas você que tem computador, né. Você tem PCzinho. Mano, vai ser super de boa, cara. Super de boa. Tá aqui, mano. Farmei duas Stones já. Né, só nessa brincadeirinha. Eu já posso ir nos Amastar e Ramanite de novo, né. Obviamente, vai ser bem complicado se alguém tiver pensando junto com você sobre isso, né, mano. Mas, pô. Pô, mano. Na moral, vai dizer que não é bom isso aqui. Cara, isso aqui tá bom demais, mano. Isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha aqui. Os bichos não entendem nada, mano. Ai, papai. Não tem cópia. Ai, ai, Coyaco. Nossa, Coyaco. Como você é incrível, Coyaco. Aí você sai daqui, mano. Mete o pé daqui. Já dá um teleporte pra Battle Point de novo. Vou dar pra Battle Point de novo. Se você for lá de novo, meus bons. Olha o que é que vai ter lá. Olha o que é que vai ter lá, ó. Se não tiver vídeo de ninguém aqui, tá cheio de Almanite de Amastar de novo, mano. Novamente, ó. O buraco tá tampadinho. O buraco tá tampadinho. É porque vai acontecer. Ó, ele tá aqui, ó. Ok. O que é que vai acontecer? Você vai dar o clean em tudo. 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 Sem exceção de nada. Você vai dar o clean em tudo. Vai chegar lá no final. Vai fazer a mesma coisa. Cara, mano. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa dicasinha de fama pra vocês, né. Creio que agora vai ser uma das melhores dicas de farm. Mano, se você quer ter full shine, né, mano. Pô, na moral. É a melhor dica de farm agora. É essa, mano. É essa demais, tá ligado? Eu não sei quanto tempo ficou o vídeo. Não sei quanto tempo eu cortei o vídeo, família. É, creio que não é pra ser um vídeo longo. Já que é um vídeo de domingo, né. Geralmente, vídeos de domingo são bem mais... Né, mais boas, mais suaves. Mas esse aqui é o melhor jeito de farm até agora. Eu nem sei nem o que é que eu vou colocar no título, mano. Não, mano. Não sei nem o que é que eu vou... Não sei como é que vai ficar aí a Thumbnail, mano. Não sei, cara. Porque é tanta coisa pra falar, tá ligado? Eu não falei nada. Mas enfim, mano. Não falei nada, né. Quer dizer, não deu pra entender nada. Fiquem ligados nas minhas lives agora, mano. Segunda a sexta talvez vai ter live. Alguns dias... Não, outro Pokémon. Alguns dias ou outros aí não vai ter. Mas provável que toda tarde pra noitinha... Não, toda tarde, no caso. Tenha live na roxinha, mano. Lembrando, vou ver aí se eu consigo entrar na parceria. Eu vou falar com a galera, né. Pra você ganhar e assistir a minha live. Mas tá aí, cara. O link aí na descrição. Quem quiser colar, tamo junto, família. Oi, se inscreve no canal, cara. Tamo quase batendo 6K, mano. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. E aproveitem demais essa nova atualização, ok? Então tamo junto. Falou e o Han. Má!